O resumo do dia apresenta A entrevista do dia O vice-prefeito de Cuiabá, secretário de obras do município José Roberto Estopa veio acompanhar a Assembleia Geral junto aos lojistas aqui do Shopping Popular que queimou praticamente todo na madrugada da última segunda-feira e ouviu atentamente a resposta de todos todos concordaram com esse espaço provisório no campo de futebol aqui do Dom Aquino Bom, com essa resposta dada à Prefeitura agora a responsabilidade é de vocês O que será feito e qual o tempo de montagem dessa estrutura? Nós não podemos mensurar o tempo exato mas o mais rápido possível, tá? O próximo passo agora é novamente chamar aí Câmara Municipal Prefeitura de Cuiabá, Assembleia Legislativa, Governo do Estado e talvez até Governo Federal porque o senador Fávaro já falou Ministro Fávaro já falou com o presidente Lula no sentido de que alguma coisa emergencial venha do Governo Federal Então na verdade nesse momento é hora de superar qualquer divergência pessoal, política e a gente fazer com que essas pessoas voltem a trabalhar Então a Prefeitura vai trabalhar já fazendo em parceria com a associação já fazendo um layout para que eles possam trabalhar o mais rápido possível Então isso é prioridade zero Qual que é a ideia inicial? Montagem dessa estrutura? Nós vamos sentar ainda hoje com a associação Na verdade a gente quer muito ouvir esses trabalhadores sofridos A gente quer discutir de forma transparente para que não fique uma coisa ou da Prefeitura ou do Governo do Estado enfim, quem quer que seja tem que ser algo pactuado e aprovado pelos trabalhadores aqui É uma medida com pressa que precisa ser tomada pela Prefeitura para colocar todo mundo aí para trabalhar É uma medida provisória A Prefeitura também, nós já estamos disponibilizando Tão logo se libere a retirada desses entulhos enfim, nós vamos procurar facilitar o máximo para que a gente possa minimizar o sofrimento desses trabalhadores Eu quero voltar na questão da estrutura Vai ser o que? Barracas, tendas O que está sendo planejado? Primeiro se definiu o local aí a gente senta com a diretoria da associação com os comerciantes para definir se vai ser tenda o que vai acontecer Uma forma ou de outra nós vamos encontrar mas isso será pactuado com os comerciantes